Voltando na sua história cronológica, depois que você fez o mistério de feiurinha, e você tava fazendo aula de teatro ali, quando que começaram a surgir testes pra TV? Sem ser com publicidade. Eu fiz muito teste pra TV quando eu era criança também. Eu fiz teste pra novela, eu fiz teste pra Sítio do Picapá Amarelo. Eu quase fui narizinho umas duas vezes, assim. Eu fiquei, tipo, entre as três últimas meninas. E sempre mentirosinha, porque o produtor falava assim, ai, Giovana, se você precisar pegar um sapo na mão, você vai pegar? Eu, a criança nojentinha, que não gostava de encostar nem na areia. Eu pego, pego sapo. Hoje eu pegaria o sapo, se precisasse, porque eu sou menos nojenta hoje. Mas eu laço, super tentando pegar o papel. Eu não pegaria. Mas você diria que você pegaria se você estivesse fazendo o teste para narizinho? Não. Você ia falar que eu não pegaria? Não, porque a possibilidade eu já acho que eu vomitava na cara do produtor. já... Tem pavor de sapo? Tem. Bichos gosmentos. Bichos gosmentos. Todos. Todo e qualquer bicho. Todo e qualquer bicho gosmento. Isso inclui, tipo, anfíbios, insetos? Todos. Meu Deus. E cachorros que babam? Já falei disso. É verdade. Ela tem... Eu tenho... Fobia, é isso? É... O som, chama misofonia. Quando você tem a harmonia de um som. Eu amo cachorro. Amo, amo cachorro. Mas isso aqui, ó. Ai, aham. Me acorda. Você pode botar uma banda na minha janela e eu não tô brincando. A gente tava no Rio, pro Rock Rio. E teve um dia lá que no prédio do lado tavam ensaiando, as crianças ensaiando banda pro Dia das Crianças e... E eu aqui. Dormindo. Tô de boa. Não acordo. Eu tava na casa de uma amiga uma vez. O gato dela do lado de fora do meu quarto. E ela tá... Eu acordei. Que doideira. A pessoa, quando é doida, ela é doida mesmo. Não é pouco doida. Então, eu tenho agonia dessa... A baba. Aham. Esse som, né? Eu tenho agonia. Mas só de animais? Eu não gosto muito de baba também. Não. Se a pessoa estiver mascando chiclete do meu lado. Tipo assim, no carro. O carro tá em silêncio, sabe? Viagem. E a pessoa, você fala... Ah, aí você já fica nervosa. Ah, eu também não gosto de barulho de baba. E entre os meus muitos medos, eu tinha muito medo de cachorro também. Eu cresci com muito medo de cachorro. Não sei porquê. Algum trauma? Nunca foi mordida. Não. Eu sei lá. Também. É as noias aqui da cabeça da doida. Eu sempre tive muito medo de cachorro. E aí, lá no México que melhorou. Porque meus amigos tinham os cachorros e tudo mais. E tem a Chihuahua, a Minnie, a Chihuahua da Azul. Gente, ela... A cachorra mais carismática que eu já vi na minha vida. Fiquei muito amiga dela. Mas, tipo, hoje eu consigo lidar com cachorros que não me dá mais medo. Mas eu não gosto que lambe. Entendi. Pois é. Minha mãe também não... Eu tô muito nervoso de lambida. Principalmente cachorro, porque é babada mesmo, né? É. Meus gatos, às vezes, eles me lambem com aquela língua áspera. Mas, pelo menos, é seca. Não me dá aflição, sabe? Entendi. Agora, a baba me dá aflição. Nossa, a baba não é muito a cada mês. Por que você me entende? Você viu? Você tá superando o seu medo. Superando o medo. O próximo é bicicleta e carro, então. Vai rolar. Vai rolar. Esses dias até sonhei que eu tava andando de bicicleta. É uma delícia, cara. Aí... Não, mas pra mim foi pesadelo. Porque... Pra mim foi pesadelo. Horroroso. Foi o seu pior pesadelo. Uma vez eu tava andando de bicicleta. Horroroso. Horroroso. Por que que me deu... Foi pesadelo? Porque eu tenho muito medo. É uma delícia. Não. Não, foi horrível. É porque eu tenho muito medo mesmo, assim. De, tipo, de atropelar alguém. De cair, me ralar toda. Sabe? Tipo a Ludmilla. Tipo a Ludmilla. Ela também. Eu morro de medo. Qual o seu maior medo? Meu, cair de moto e me ralar toda. Eu tenho muito... Ai, mas sabe o que eu acho? Agora eu descobri algo. Vou até contar pra minha psicóloga. Eu acho que eu tenho medo de me machucar. Porque eu nunca quebrei nada. Você já quebrou partes do corpo? Pernas, braços? Os dois braços. Eu também nunca quebrei nada e eu tenho medo. Ai, ó. Medo de ralar toda. Por isso que você não pegou mais a moto. É? Olha aí. Eu fiz vários esportes na minha vida. Vários esportes. Quando chegava na hora do vamos ver, eu saía. Por exemplo, eu fiz ginástica olímpica. Chegava na hora dos pulos, eu saía do esporte. Entrar capoeira. Chegava na hora de ir pra roda, eu saía do esporte. Todo esporte que eu comecei a fazer... Ah, eu começava a treinar, sei lá o quê. Como fala? Handball. Já entrei no time. Ah, então agora vai ter jogo, não sei o quê. Eu saía fora. Eu tenho muito medo do... Sabe? Do confronto, do machucar. O impacto, né? De muito medo. Interessante isso. Eu saio fora. Me identifiquei, sabia? Eu me identifiquei, porque eu fiz ginástica rítmica, quando eu era mais novinha. E uma parte que foi muito difícil foi começar a fazer as reversões, essas coisas, porque eu tinha muito medo de cair e quebrar alguma parte, assim, tipo, de me machucar, de... E pra mim era sempre um... Eu sou muito dramática, né? Então pra mim era assim... Eu não vou cair. Eu vou cair, vou bater a cabeça, vou quebrar o pescoço e vou morrer. E não vou trabalhar. E não vou trabalhar. É, acho que esse... Aí mora o seu medo. É, pode ser. Pode ser mesmo. Aí, ó. Descobrindo... Culpa da mãe agora. Vou botar uma culpa da mãe, porque eu lembro muito... Eu tô assim. É. É, ó, a memória. Eu lembro muito de uma criança indo pra escola, tipo, brincando. Minha mãe falava, cuidado, porque você não pode se machucar, né? Por causa do trabalho. Porque eles põem no contrato. Então, a integridade física... Eles botam... Exatamente. Tipo, você não pode... Se você quebrar um braço, você perde o job. Exato. Você perde o job. É tipo assim, nos próximos vezes você fará alguma coisa radical, algum tipo de esporte de impacto, você tem que... Exatamente. Não é? Caraca, gente. Eu achei que eu vinha pra um podcast e eu tô vindo pra terapia. Exato. Tipo, descobrir coisas. No final, é 300 reais, pode acertar com a dança. Eu vou pagar. Tá sendo útil. Tá sendo maravilhoso. Eu amo descobrir os podres internos. Eu acho que é isso. Mas faz muito sentido isso mesmo. Faz sentido. Mas agora, já que a gente entrou na terapia, vamos ao fundo. Isso é uma coisa que você sente falta? Ou você fica de boa? O quê? Se aventurar? Porque essa... Eu já comentei isso aqui. Eu não sinto falta dessa adrenalina. Pelo contrário. Eu fujo e tô de boa. Brinquedo, não vou. Salto de paraquedas. Não quero, não vou. Brinquedo, eu vou. Você sente falta? Sinto. Eu sinto. Então, você pode fazer um... Agora, de verdade. Você pode realmente fazer uma terapia pra se livrar dessa memória de infância de que você não pode se machucar de forma alguma. É, eu acho que sim. Ser mais inconsequente, assim. Pois é, eu sou zero inconsequente. Isso... Ai, eu vou... Nossa, agora eu vou fazer um link. Agora eu vou fazer um link. Isso tá muito maravilhoso. Aquele negócio que eu falei, que eu não viajava porque eu não gostava de, tipo, ai, tem que pensar quanto... Isso também é medo de ser inconsequente, entendeu? E eu fui muito inconsequente de ir pra Europa agora. Eu comprei a minha passada, tipo, uma semana antes de viajar. Eu falei, mano, se eu não comprar agora, eu não vou nunca na minha vida. Porque se eu ficar esperando, não vai chegar um momento perfeito. Você vai emendar um trabalho no outro. Exatamente. Foi a melhor coisa que eu fiz, assim. E eu me arrependo zero. E é uma sensação que eu tô tentando trazer pra outras áreas da minha vida, assim, sabe? E vou levar... Gente, eu vou dirigir, cara. Eu tô muito feliz por você, minha amiga. Obrigada. Eu já tô me sentindo motorista. Vai ser ótimo. Eu te vejo dirigindo. Você me vê, né? Eu te vejo dirigindo. Eu sempre quis ser a motorista das amigas. Qual é a turma da mesa? É porque a gente tinha uma mesa aqui no estúdio. Meu Deus! Olha aí, caiu uma chave de carro! Caiu uma chave! Meu, eu vou falar. Caiu do universo, sério. Não tem ninguém mais. Eu vou jogar de bala, tá, querida? Que isso, hein, cara? É isso. Caraca, caiu do céu! É um sinal divino! É. A gente vai te passar um parceiro nosso, que é a Turbi. Você vai amar. Nossa, gente. É verdade. Tipo... Nossa! Eu não tô nem conseguindo formular frases agora, depois dessa. Ela teve um insight maravilhoso. Foi. E... E realmente, eu acho que tem a ver com a Turbi de se machucar. Eu lembro que uma vez eu tava com as meninas de uma lição, e a gente decidiu... A gente tava andando de bicicleta. Porque eu sei... Aí que tá. Eu sei andar de bicicleta, mas eu tenho pânico. Ah, essa informação você escondeu. Eu escondi. Eu falo que eu não sei, mas eu sei. Eu sei andar de bicicleta. Eu, assim, andando na orla. Só que, assim, eu não ando assim, né? Eu ando assim. Tipo... Travada. Travada. Morrendo de medo. E eu ando muito rápido, porque andar devagar treme mais, né? Então, eu ando que nem uma louca, assim, tipo... Ela tava em santo daquele dia. Na orla de santo, todo mundo passa de bicicleta a milhão. Aí a galera indo e voltando do trabalho. Que vai pra praia grande, agora já é... Eu vi um, vi um, vi um, vi um, vi um. Se você se descuidar, se atravessar e atropelar. Eu, quando ando, ando muito rápido. Porque eu me sinto mais estável, eu acho que eu não vou cair. Só que aí o que aconteceu? Mano, na orla da praia, tem gente atravessando. Aí chegamos numa parte que tinha muita gente. Aí eu tive que ir mais lento. Aí eu dei uma trombadinha pro lado. Nessa trombadinha, eu dei uma caidinha de joelho. Porque eu dei uma pequena raladinha. Aí eu já levantei e saí chorando. Eu falei, eu vou até, eu vou devolver. Aí devolvi a bicicleta lá pro posto. E eu lá chorando. Porque, de fato, encadeou um medo, assim. E aí chegaram ainda... É uma preocupação. Ainda chegaram duas meninas e falaram, tipo assim, licença. Posso tirar uma foto com você? E eu aos prantos, assim. E eu não soube dizer, não, eu fiz. Pode. Aí eu saí assim na foto com a menina. Chorando depois de levar um tombo da bicicleta. Nossa, cara. Imagina a galera vendo você a milhão. Essa é Giovana. Grigio? Giovana! A pessoa que passa um milhão, leva um tombinho e sai chorando. Sai chorando, meu Deus. Essa sou eu, gente. Completamente transtornada. É, então. É, então. Então...